Como é que era o teu relacionamento com ele, assim, lá na... Tinha muita treta lá, nos bastidores? Porque tinha muita treta lá, o... Fofoqueiro, velho. Fofoqueiro pra aquela senta, que eu já quero não esplanar aqui. Não é fofoqueiro. Gostoso, bacana, abrazível. É Sônia Abrão. Eu jamais catucano. É Sérgio Abrão. Não é fofoqueiro. É que, porra, eu tô sabendo que lá nos bastidores do Vai Que Cola... Todo mundo se odeia, irmão. Era uma confusão do caso. Era uma confusão do caso. Mas rolava mesmo isso, não? Tinha uma treta, é braba, eu tô sabendo, pô. É muita convivência, meu irmão. É que nem família, cara. Entendeu? Você passa a conviver muito tempo, aí vai rolando umas treta, outro, mas é tudo com muito carinho, né? O pessoal se respeita e tal. É assim, dá uma voadura no outro, mas é com amor, entendeu? O pau come. O pau come mesmo, eu tô sabendo. Mas é tudo com muito amor. E é engraçado, assim, porque é difícil, às vezes, quando é um fracasso, é um fracasso. Aí, beleza, todo mundo vai, ah, foi um fracasso. Quando é um sucesso, administrar o sucesso é muito louco, né? E o artista também tem essa coisa da vaidade, de coisa. Então, é difícil assegurar cabeças. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah! Ah! Ah!